Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian, e hoje é pedido de vocês, vou reagir ao novo som do Kaito, Vampiro, Alucard de Hellsin, simbora, sem mais, e play. Mano, eu tô viciado naquele som do Taos, né? Então, que brabo! Tranquilir, né? Ele vive até sem cabeça, 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 né? Eu precisa tudo bem, ó. Eu tinha visto tão social, né? Um problemático, sabe? Ele vive até sem cabeça, né? Eu tinha visto e eu tinha visto, tá ligado? Só que eu lembro muito vagamente. esse Luke Valentine aí, acho que é um padre um católico, não sei mano, mas ele deve ser paoleira também, tá mas enfim, gostei demais, um ótimo trampo de geral mano, beat, mix e master, edição ficou linda também, vamos aqui pra ficha técnica letra por Kaito e Xamã mix e master por Tech, auxiliar de mixagem Lovely Saint edição, Kurochite e Evil instrumental por Black thumb por zerado e ilustração por Karen Oliveira, inspirado na obra de Couta Hirano, gostei pra caramba, enfim rapaz esse foi o vídeo, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like se inscreve no canal, ativa o sininho que isso me ajuda demais, deixa aqui nos comentários, sugestões de outros rapos e vídeos pra eu reagir, me segue no Insta pra dar uma moral, e é isso, tamo junto com o Tessão Braba até o próximo vídeo e falou